Como Cancelar Débito Automático Santander. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E de hoje eu explico como você pode desativar o débito automático no aplicativo do Santander. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então, galera, para você desativar o débito automático, vai precisar baixar esse aplicativo do Santander, tá? Não é o Santander convencional, é o Santander Way. Ele também pode ser achado na sua loja de aplicativos. Então, não é o Santander, é o Santander Way. Então, eu vou clicar aqui no aplicativo para abrir. Depois que você entrar no aplicativo, você vai clicar em opções, tá? Aqui ao lado do cartão. Então, eu vou clicar em opções. E vai escolher a opção de débito automático, tá bom? É a segunda opção. Então, vai clicar em débito automático e vai desativar esse débito automático, tá bom? Somente isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.